Grande momento, Linha de Geek na área. E aí galera, tudo beleza? O ator Kevin Hart deu uma entrevista muito interessante, muito esclarecedora sobre as apresentações, sobre os anfitriões dos prêmios Oscar, Globo de Ouro, Critic Choice Awards, etc. E é bem interessante essa pauta, porque condiz muito com o que a gente vem falando sobre a comédia. O Kevin Hart, ele é um comediante que eu adoro, tá? Achei ele muito engraçado, vários filmes, Jumanji, O Homem de Toronto, ele é um cara de performance boa. Às vezes o filme é ruim, mas a performance dele é boa, porque ele é engraçado por natureza. Mas o que ele trouxe aqui é justamente o fato de que pra nós aqui, essa opinião, cara, ninguém vai tirar essa minha convicção de que o politicamente correto destruiu a comédia. Foi o exemplo do vídeo que a gente lançou recentemente, do portalzinho, todo doído por causa das piadinhas do Joe Coy. É por isso que a comédia acabou. E essa entrevista do Kevin Hart, o que ele fala é extremamente esclarecedor, muito importante. Eu convido a todos vocês a assistirem esse vídeo. Galera, não dá mais... Não dá pra você pensar em fazer piada e ficar pensando em quem vai se sentir ofendido. Porque isso pode ser milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Mil pessoas, dez. E aí as outras... Nem pensou, nem passou pela cabeça da pessoa quando viu a piada. Aí quando ela vê o doído, é verdade. Não pode, né? Ou se ofende porque o alvo não se ofendeu. Exatamente. Às vezes o alvo da piada não se ofende, mas pela ideologia dele, ele se ofende pelo alvo. Porque aí vem a trupa do... A trupe do... Politicamente correto. O que é essa trupe? Se você fizer uma piada com minorias, essa turma toda vai se juntar. E tem política no meio, porque são os detentores. Não. Primeiras minorias, né? Lembra da chegada da presidência com índio, mulher, cachorro? É isso aí. Mas é uma mentira. Porque finge estar preocupado com isso pra ter o público pra votar nele. É básica essa conta. Essa conta existe faz tempo, tá? E ainda tem gente que cai. Eu acho o máximo isso aí. Olha, ele está preocupado com as minorias, né? Com os pobres. Aí é taxa, é lençol, edredom egípcio de 80 pau, é sofá de 500 mil. A preocupação está onde? Então é muito simples isso. E hoje a comédia, ela foi absolutamente impactada com isso. Porque o comediante hoje, ele tem que pensar. Não, mas peraí, se eu fizer piada com isso aqui vai dar ruim. Se eu fizer piada com isso... E sempre é do espectro da esquerda. Sempre. Sempre. Os doídos, os ungidos, os que ficam buscando pela justiça cósmica. São eles. Entendeu? Então, hoje é muito complicado. E é justamente... Eu estava louco pra chegar nessa parte. É justamente os perfis... É... Que estava na agência. É. Que estava na agência. E quando tem um deles que é condenado por racismo... Passa rápido. Passa rápido. E aí quando tem um que faz e ainda... Aí também tem aquele negócio do quem, né galera? Que vocês já estão cansados de saber. Se quem fez a piada não milita pra turminha... Aí é tornozeleiro e o escambau. Muito bom galera. Então fiquem aqui que essa matéria é muito importante e muito boa. Primeiro se inscreve no canal, dá um triple C, seja membro da linhagem e vá também na lojadalinhagem.com. Todas as camisas que usamos estão disponíveis lá. Tá precisando de dinheiro? Tá pobre? Tá sem um tostão na conta? Tá usando o LIS? O Tom Dimas é um grande parceiro do canal que vai te ajudar. No primeiro comentário fixado tá o WhatsApp dele. Ele desenvolveu várias estratégias que te ajudam a ganhar dinheiro. Fazer renda extra ou ganhar dinheiro mesmo do zero. Mil e quinhentos reais, três mil reais. Então faz assim ó... Clica no primeiro comentário fixado. Vários inscritos do canal já estão ganhando dinheiro com os métodos do Tom Dimas. Então não perca tempo se você realmente está precisando. Primeiro comentário fixado, chame o Tom Dimas. E você continua desempregado? Você preenche todos os requisitos da vaga e não consegue passar na entrevista em inglês? Não consegue ser promovido porque não tem o inglês? Seu chefe até gosta de você falar Meu, eu tava torcendo, mas cara, sem inglês não dá. Então você precisa tomar uma atitude. Aproveita o começo do ano e comece a estudar inglês. O melhor curso de inglês da internet. O professor Jonas Bressan já recebeu diversas premiações e o método B-Way é responsável por mais de 22 mil alunos e muitos deles já estão no mercado de trabalho. A gente vai dar um grande desconto aqui, 200 reais de desconto e o curso vai ficar por 12 vezes de 39 e 70. Não perca essa grande oportunidade e comece a falar inglês. Vamos lá, galera. O comediante e ator de Hollywood, Kevin Hart, bateu o pé reiterando que nunca será o anfitrião do Oscar porque este tipo específico de evento não é mais, abre aspas, amigável. A comédia, fecha aspas. Em uma entrevista recente à Sky News, o comediante abordou especificamente a questão de saber se algum dia consideraria apresentar o Oscar se tivesse a chance novamente, declarando, abre aspas, Qualquer que seja a pouca esperança que você teve, quero destruí-la agora. Esses shows não são bons para os quadrinhos. Fecha aspas. Seguindo a aspas. Não é uma chance para o Oscar, nem uma chance para o Globo de Ouro ou qualquer outra coisa. Esses simplesmente não são mais ambientes propícios à comédia. Isso ele está falando porque o comediante ali vira uma vitrine. Ele vira uma vitrine porque vem exatamente os portais que a gente fez o vídeo do Joe Coy, que ele elencou as piadas ruins. É isso. E já classificou ele como o pior apresentador da história. Exatamente. Então, existe um grupo político muito forte que faz isso. Não é só esse portal. E lá fora também tem. Então, vira uma vitrine gigante para o... É claro que é legal se o comediante estiver disposto a passar por isso. Para ele é bom. Ainda mais para os Estados Unidos, que você não tem... Você tem a liberdade muito mais acentuada. Muito mais clara e evidente. Mas tem comediante que não quer passar por isso. Ele fala assim, pô, eu não vou ficar... Eu vou escrever, perder meu tempo escrevendo piada com a minha equipe aqui para vir aí uma turma depois e ficar me achincalhando. Tem gente que não quer passar por isso. E é um direito deles. Tem o cara que vai lá, banca e continua. Sem problema nenhum. Mas às vezes o cara não quer ter essa dor de cabeça. Entendeu? De ser vinculado com aquilo. Porque aí entra a política no meio. E aí se o cara banca, ele... O cara só quer fazer piada, tá? A maioria. Ele só quer fazer algo engraçado. Porque a partir do... Igual o Dave Chappell. O Dave Chappell saiu uma matéria... Aqui eu posso até... Você sabe uma matéria na Folha? Maravilhosa. Outra hora genial. O Dave Chappell agora começa a fazer piadinhas não muito legais. Por quê? Porque ele tá fazendo piada com a turminha. Porque o comediante humorista... Essa turma chama para fazer piada. Mas chama de um jeito que é difícil se conter. Tá? E eu me incluo nessa turma. É difícil. Porque quando o comediante humorista, ele vê... Aquela turma da lacrate... Ele começa a se coçar. Ele fala... É agora. Meu Deus, que... Parece aquele balcão de um restaurante por quilo. Você não sabe nem por onde começar. Puta, dá pra fazer isso aqui? Dá pra fazer isso aqui? Você até se perde. Mas vai do cara o quanto ele tá disposto. E mesmo... E continuando o meu raciocínio... Mesmo o cara que não tem nenhuma pretensão política... Jogam o cara na extrema direita. Por quê? Só porque ele fez piadinha com a turminha da lacrate. É igual o Dave Chappell. Meu, eu tô fazendo piada. Tô fazendo meu trabalho. Porque a partir do momento que você ousa... Fazer piadinha com essa turma... Eles te jogam na extrema direita. E aí você vira e se torna uma pauta política. Perfeito. Vamos continuar a matéria aqui, ó. O ator de Jumanji elaborou, abre aspas... Acho que eles acertaram um ano em que era apenas um monte de personalidades atuando como anfitriões. E isso é uma coisa legal. É uma coisa colaborativa. Pessoas diferentes ficam responsáveis. Pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro ato. Mas você sabe? Os dias em que era uma sala de quadrinhos, esses dias acabaram. Quando ele fala quadrinhos, ele se refere aos comediantes, tá? As piadas, as esquetes. Hart também reservou um tempo para elogiar outros comediantes que já foram anfitriões do Oscar e de outras cerimônias de premiação da indústria do entretenimento. Abre aspas... Grite para aqueles que decifraram o código e fizeram isso desde o início. Você sabe? Os Chris Rocks do mundo. Os Billy Crystals do mundo. As garotas que tivemos. Tina Fey, Amy Poehler e Rick Gervais. Ele continua... Muitas pessoas entendem que se você não é um comediante da indústria, ou seja, um comediante que tem relacionamentos com todos, então essas salas são muito frias, admitiu Hart. Então, eu fazer isso, é claro, é uma vantagem. Porque eu conheço a sala e conheço tantos. Mas para outros, não é a mesma coisa. Para fechar aspas dele, não é o show que era antigamente. É muita pressão sobre a ideia de uma história em quadrinhos e sobre o que são piadas e não piadas. Então, é difícil, fecha aspas para Kevin Hart. Porque quando ele vai fazer o show, os comediantes vão fazer o show, essa turma, e assim, essa turma tem uma grande força, porque tem político envolvido, tem jornalista, tem influenciador, tem perfis no Instagram, tem perfis no Twitter. Eles escolhem o que é piada ou não. E não o profissional, o comediante que fez o texto, estudou para fazer isso. Não é ele que está decidindo, é uma turma. E é essa turma que também deram muito poder para essa turma, porque, claro, você sabe que tem muito interesse em poder. Imagina o poder que tem uma turma de definir o que é e o que não é. Quem tem que ser cancelado e quem não tem. A gente está vendo aí. A história recém aqui de 2024 começou com essa pauta. Então, é isso. Tem gente que vai querer peitar isso aí e tem gente que vai falar, não, eu não vou me expor dessa forma porque eu não quero servir de palanque político, porque vai acabar acontecendo. Porque o comediante tem que se proteger. E aí, por exemplo, imagina, eu faço um show, aí vem essa turma, quer me cancelar. E aí eu vejo um senador e falo assim, não, o Alba tem que continuar a fazer isso. Eu vou agradecer o senador. E aí, no que eu agradeço o senador, o que que acontece? Infelizmente, você vai cair na política e não é todo mundo que quer cair nela. Então, eu respeito o Kevin Hart nisso aqui. Ele está certo. Galera, assim, vamos lá. A gente está falando aqui, eu sou de 84, André de 88 e grande parte da nossa audiência já passou dos 30. Então, vocês presenciaram Jim Carrey, vocês presenciaram o Leslie Nielsen. Chris Rock. Vocês presenciaram o Chris Rock. Chris Tucker. Chris Tucker. Adam Sander. Deixapel. Que ainda está na ativa. Deixapel não tira muito suspeito. Não tira muito suspeito. Martin Lawrence. Martin Lawrence. Will Smith. Will Smith. Então, a gente presenciou inúmeros comediantes bons. Agora, cadê os comediantes? Cadê os filmes de comédia? Cara, teve um ano, eu acho, que eu fui no cinema para ver mais filme de comédia do que qualquer outra coisa. A linhagem vai fazer quatro anos e a gente não foi no cinema uma vez assistir um filme de comédia. E por que isso está acontecendo? O Kevin Hart já falou. Agora, a piada, ela é usada como cunho político. O cara faz uma piada, tem um militante de lupa ali. Hum, às vezes, o alvo da piada nem se incomodou. Mas como atinge uma camada que pertence à ideologia desse cara? Não, 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 não. Vamos perseguir. Vamos atrás. Poxa, por isso que o fim, por isso que a comédia acabou. Acabou e eu dou graças a Deus por ter nascido nessa época e ter assistido milhares de filmes no cinema. Com Steve Carell, Virgem de 40 Anos. Super bad. Super bad. Filmes incríveis. Porques. Sabe, American Pie. Cadê os filmes de comédia? Porra que a polícia vem aí, Top Gang, todo mundo em pânico. Então assim... Várias franquias. Então assim, galera, essa geração, a geração do meu filho, a geração do seu filho, da sua filha, só vai assistir as comédias se vocês colocarem. Só. Porque se depender do momento atual de uma parte da sociedade, nunca mais vai saber. Nunca vão saber o que é uma comédia de verdade. Mas o meu vai. Eu quero saber a opinião de vocês, galera, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um CCC, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.